Casa de Dona Mazé Uma das 22 casas, todas na cerâmica Aqui é, vamos embora Primeiro quarto Aqui é a porta Mais um quarto Quarto Sala de jantar Gigante, varrendo aqui tudo Nesse caso são três quartos Três quartos, né Mazé Três quartos Casa da hora Aqui, a dona Cozinha Toda na cerâmica Chegando aqui no banheiro Banheiro tudo na cerâmica Tudo na cerâmica Oi É Essa é a casa de Dona Mazé Vende-se ou aluga-se Pertinho, pertinho da praia Dez minutos você está na praia A rua aqui é assim Final de transmissão Dona Mazé Vende-se Essa casa em Maceió Dez minutos da praia Dez minutos da praia Galera tudo aqui Varrendo tudo aqui Fica próximo de sete coqueiro Ponta Verde Esse vídeo vai estar lá no YouTube Com Heraldo Carlos Gravações Tá vendendo Tá vendendo uma Pra comprar duas Fini de transmissão